O mundo dos mortos, um mundo de desespero, miséria e escuridão. No entanto, agora, um pequeno feixe de luz consegue penetrar nesse negro reino. Com a armadura de gêmeos que Kannon enviou, todas as armaduras dos Cavaleiros de Ouro estão diante do Muro das Lamentações. E agora, todos os Cavaleiros de Ouro que haviam perdido suas vidas em batalha foram ressuscitados para salvar a deusa Atena de toda a ruína. Aiorus está posicionando sua flecha! Sei, Ashum. Vocês devem partir agora. O cosmo combinado de todos os Cavaleiros de Ouro aqui estará na flecha que Aiorus lançará. A flecha carregará o poder do Sol para o seu alvo. O Muro de Lamentações será destruído! Mas... A onda de choque, criada pelo Impacto, irá exterminar todos nós. Mas, Mestre Ancião... Sua tarefa é entregar a armadura de Atena. As suas armaduras possuem o sangue sagrado. Vocês são os únicos que podem passar para os Elíseos. É o único jeito de finalmente colocar o fim nessas guerras recorrentes com Hades. Fiquem bem atentos! Sejam rápidos agora! Vamos! Vocês já sabem o que tem que fazer! Está bem, Doko. Eu prometo. Chegaremos aos Campos Elíseos. Adeus. Adeus, bravos guerreiros. Adeus. Cavaleiros de Ouro! Aqui vou eu! Por amor! Por justiça na Terra! Com todo o meu corpo e com toda a minha alma! Que esse dourado... Cosmo queime! Que haja muita luz... em toda a escuridão! O que é esse barulho? Protejam-se! Olha só o muro! Tem um buraco enorme nele! É... Algum tipo de... Hiperdimensão! Seiya! Shun! Os Cavaleiros de Ouro... Eles se foram? Sim. E eles... Deixaram... Tudo pra nós. Amor, justiça, tudo. Os Cavaleiros de Ouro... Deram suas vidas pra abrir o caminho pra nós. Seu sacrifício não será em vão. Vamos lá!